Esse Roberto Campos Neto é um cara que pode, enfim, destruir esse governo. Ele é um cara que pode destruir esse governo. Estava tentando, né? E ele está tentando, cara. Eu estava nos Estados Unidos, quando saiu aquela notícia do conflito dele ali com o Galípolo. Meu irmão, aquilo é um absurdo de um tamanho. Se aquilo é verdade, o Roberto Campos Neto tinha que ser demitido. Se o cara estava falando para os jornalistas mesmo, como algumas matérias davam, que o Galípolo tinha declinado as entrevistas, sem falar com o Galípolo e ele não tem esse poder, meu irmão, o cara tem que ser demitido. O que aconteceu com aquilo? Ninguém mais comenta. E parece que faz muito tempo, eu fiquei uma semana fora só, irmão. Isso não faz cinco dias. Ninguém mais... É, mas ninguém mais comenta. Você está entendendo o que eu estou falando? Há menos de cinco dias, a gente leu uma matéria que se caso aquilo for verdade, esse cara tem motivo para ser mandado embora, assim, sumariamente, porque o cara está, se for verdade, ele estava coordenando um esquema que mentia dizendo que o diretor do Banco Central não queria dar entrevista, quando na verdade eles estavam querendo desconder a opinião de um profissional excepcional que é o Galípolo. Galípolo é um profissional excepcional, cara. Não é à toa que fez o trabalho que fez no Ministério da Fazenda e está agora no Banco Central com uma capacidade técnica dez vezes maior do que o do Roberto Campos Neto. Eu estou falando para vocês. Eu trabalhei no mercado, eu conheço o Galípolo, não conheço pessoalmente o Roberto Campos Neto, mas era diretor de tesouraria, chefe da mesa ali do Santander. As pessoas se conhecem, ouvem falar uma das outras. É um cara que no mercado tem uma reputação, etc., mas o Galípolo é um cara que entende dez vezes mais, dez vezes mais de mercado, porque Banco Central é muito mercado. Tem economia também, tem o diretor de política econômica, etc., mas para a política ali, o diretor de política monetária, que é o que o Galípolo é hoje, é técnico, é um cargo muito técnico, tem que entender de mercado. Ele entende dez vezes mais de mercado do que o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, esse cara não pode falar. Se esse cara começar a falar, o rei vai ficar nu. E ele que se diz técnico, né? É isso. A galera, o rei vai ficar nu. Se o Galípolo começar a falar, o Roberto Campos Neto fica nu. Porque eles vão ver que o cara que fala que o assunto é técnico não é técnico o suficiente. Que o cara que fala que está sabendo de tudo, que tem que ser esse juro alto, esse cara é um engodo. E esse cara está defendendo os interesses dos donos dos bancos que são seus amigos.